Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Nesta semana estamos estudando sobre o profeta Neemias e hoje aprenderemos sobre mais um aspecto da oração de Neemias que tem muito a ensinar a você e a mim. Neemias, amigo ouvinte, ele era um funcionário de grande confiança do rei Artaxerxes I. Ele era o degustador de confiança do rei. Naquela época o degustador ou também chamado de copeiro ele provava a bebida destinada ao rei para prevenir que alguém envenenasse o rei para prevenir que o rei adoecesse por aquela bebida e por causa disso, este copeiro, este degustador ele era um homem, ele poderia ser um homem de poderosa influência porque ele tinha um acesso direto ao rei. Só que há mais ou menos quatro meses ele havia recebido a triste notícia de que a cidade de Jerusalém que o povo de Judá não haviam conseguido reconstruir a cidade e ele passou cerca de quatro meses orando, jejuando, conversando com Deus e ele poderia até ter pensado, amigo ouvinte, que Deus estava demorando para atender Porém, no relógio divino as coisas são perfeitas Deus esperou o tempo certo para preparar o rei a fim de ouvir Neemias e atender ao pedido de Neemias Vamos ver, amigo ouvinte, como que isto aconteceu e o que isto tem a nos ensinar sobre a oração Vou ler para você Neemias, capítulo 2 a partir do versículo 1 No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril do vigésimo ano do rei Artaxerxes na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele Por esse motivo me indagou Por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza de alma? Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei Que o rei viva para sempre Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou O que estás desejando me pedir? Veja agora, amigo ouvinte, o aspecto importante da oração de Neemias E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus E respondi Se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade rogo-te que me permitas ir a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou Quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão ele concordou em liberar-me Perceba, amigo ouvinte, que neste momento Neemias não estava de joelhos para orar a Deus Ele estava em pé diante do rei E quando o rei pergunta a Neemias o que Neemias gostaria de pedir Neemias, diz o texto Em Neemias 2.4 Fez uma rápida oração ao Deus dos céus Para que o Deus dos céus tornasse o coração de Artaxerxes aberto ao pedido de Neemias Isso nos mostra, amigo ouvinte que mesmo que a oração ideal seja de joelhos para demonstrarmos reverência para com Deus você não precisa orar só de joelhos você tem que orar quando estiver caminhando deitado, em pé não importa a forma na como você esteja você precisa estar conversando com o seu Criador e foi isso que Neemias fez E por causa, amigo ouvinte da atuação de Deus no coração do rei Artaxerxes e em recompensa a esta oração as orações de Neemias o profeta foi liberado e não apenas isso o rei Artaxerxes deu todo o apoio que ele precisava até mesmo uma escolta, diríamos assim para conduzi-lo em segurança a fim de que ele pudesse gerenciar toda aquela obra só que nós aprendemos uma outra lição de Neemias aprendemos que quando recebemos algo de Deus não devemos nos esquecermos de sermos gratos para com ele em Neemias 2, verso 8 na última parte do verso é dito assim visto que a mão visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido o rei atendeu todos os meus pedidos a gratidão, amigo ouvinte a Deus é muito importante até mesmo para alimentarmos o nosso bom estado de espírito pessoas que são gratas a Deus que são gratas a vida que são gratas as pessoas elas têm mais alegria elas têm mais saúde porque elas focam mais naquilo que é bom do que naquilo que é ruim na vida então assim como Neemias oremos a Deus em todas as circunstâncias mesmo que não possamos estar de joelhos e assim como Neemias sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que ele nos dá reconheçamos que dependemos do Senhor para sermos aquelas pessoas que ele quer que sejamos obrigado por sua companhia e amanhã daremos sequência ao nosso estudo sobre o profeta Neemias que Deus te abençoe e até lá Queridos eu tenho uma informação muito, muito importante para vocês eu estou preparando três aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais se você quiser participar destas três aulas eu estou convidando você a se inscrever a fazer parte de um grupo no Telegram este grupo está silenciado por enquanto ok depois quando eu for lançar estas três aulas aí sim nós vamos manter contato este grupo não será eterno eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer eu vou criando outros grupos para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim de forma mais próxima apenas com aquela com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto então o que eu vou pedir para você tem um link aqui na descrição do vídeo onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram grupo que vai receber três aulas sobre adolescência seja você adolescente ou não se você tem filhos adolescentes sobrinhos netos amigos este material vai ser uma bênção para a sua vida e eu vou dar nele repito entre outras dicas dicas bem sinceras bem francas sem frescura sem hipocrisia vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais então vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento que por enquanto estará silenciado mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas três aulas esses três seminários e aí